Olha lá, olha no sertão tá assim, a situação é complicada, porque é lama demais, olha aí como é que tá no sertão Não sei nem como é que a gente consegue passar aqui então Estamos aqui no distrito de Vazia Redonda, Poço Danto, pessoal Mostrando a situação aqui da estrada, viu? Olha aí Peguei ele todo e peguei ele voltando, que é muito complicada, viu? E que vou voltar, né, Piqui? Agora passei assim, muita lama e é porque o inverno já tá chegando ao final Aí estamos aqui, olha, primeira quinzena de maio, uma complicação, muita lama E a população aqui de Sobral, aqui da Vazia Redonda, né, solicita-se a recuperação disso aqui Fazer então um pissarrado assim melhor Uma altura melhor até pra que resolva essa situação Agora nós estamos sem chuva, potra chuva e tá nessa situação Imagina como foi que essa população atravessou isso aqui neste inverno, rapaz É complicado, então Muita lama e nós estamos mostrando só esse pedaço aqui Ali mais na frente, ali pertinho do Antônio Moreira Ali tem mais lama ainda, viu? E o interessante é que depois, até Groaíras, tudo é tranquilo É mais esse pedaço, esse trecho aqui, que é muito baixo Lá do que tem um regato aqui O regato fica bem próximo, o regato E complica, quando o regato dá cheio, vem pra cá Era interessante que o município, então Alteasse mais essa estrada aqui, né Colocando manilhas Pra facilitar, então, a vida do povo Nós estamos aqui em Vou esperar, olha, lá vem outra moto Olha aí como é que vem Vamos mostrar aí pros senhores Olha aí, olha aí, lá vem outra moto Pode ver, cidadão Olha aí, olha aí como é que ele vem ali Olha a situação, rapaz É uma situação constrangedora O sertão tá assim, mas nem em todo lugar não Em alguns trechos É uma situação realmente constrangedora Olha aí, olha a dificuldade, rapaz É um caso sério, um caso sério Mas tá bom, só mostrando isso aqui pros senhores Um pedaço do sertão aqui de Sobral Pertinho da vaza do Pinto, do Bonfim Aqui na vaza é redonda Desejar a vocês, então, muito bom dia Muitas bênçãos E que Deus nos abençoe a nós todos Eu mesmo ia passar, seu Chaco Vou voltar Não é caralho selama não Vai voltar Pronto Tá bom, abraço Muitas bênçãos Muitas bênçãos Tchau